Fechando 2024 com uma mega viagem no tempo, reviva os melhores anos de sua vida, 70, 80, 90, com imagens originais de sucessos em mega telão digital, no pré-reveillon do show de flashback. Apresentação, Vijay Robson Castro, o criador do Good Times 98. Sábado, dia 14, 8 da noite, Tijuca, Casa da Vila da Feira, Rua Doque Lobo 195, aniversariante mais acompanhante, entrada franca, inscrições abertas, vagas limitadas, sujeitas a sorteio. Ganhe um convite VIP, conheça os valores especiais para grupos, informações, inscrições, reservas, WhatsApp 99509-8497-99509-8497. Ingresso à venda durante todo o evento. Primeiro lote antecipado, com mais de 50% de desconto e direito a lugar em mesa. 600 lugares ocupados por ordem de chegada, via pix ou cartões, na secretaria do clube, sem acréscimo. Classificação, 14 anos, pré-reveillon, o último evento do show de flashback, simplesmente imperdível. Sábado, dia 14, 8 da noite.